E quando voltar para casa com teu filho, verão a glória do Senhor na vossa vida, quando viajarem de volta, e não mais serão atormentados, eles são livres de todo o mal, de todo o mal. E pelo Espírito de Deus, eu te abençoo. Eu te abençoo. Tu e o teu filho estão abençoados. Estou abençoado, Deus te abençoe. Estou abençoado. E verão a luz. Me chamo Nery. Boa noite. Este dia foi um dia lindo, porque eu tenho testemunho. Deus me libertou da aça. Tive dificuldade de respirar, Ele me libertou. Glória a Deus por isso. Vamos sair da casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau.